Ó, 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 DJ dele, ó, ó, o que vó, ó, 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 DJ dele Pisca a xereca quando vê o parafó Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Pisca a xereca quando vê o parafó Então roça nos amigos da boca Os, ouçando os amigos da burra Os, ouçando os amigos da burra Os amigos que tão plug rajados, os amigos que tão de fura lá Sarra, sanra, 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 vai бег словada Sarra, sanra, sanra, sai, vaieras afra O dene não para, o dene não para Tá regressando de fura lá Sarra, sanra, sanra, vai paraguos Bupa sa sa rana aí com o sinôo da fax Bupa sa sa rana aí dando te para no tubo nam D.N.B me sarra, digo que dia na Bota na chota, bota na chota, bota na chota Bota na chota, bota na chota, bota na chota Bota na imusão, bota piroca, bota piroca Bota firoca, bota firoca, bota firoca, bota firoca Que a mais emoção Eu vou botando, 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 botando cup Eu vou botando, 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 botando cup Bota tantos, botando, 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 botando É o bicho, valeu tosuel, aí mas não sou teu fan DJ dele Pisca, xereca, quando vê o que vorafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Pisca, xereca, quando vê o que vorafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Os amigos que tão bloco e rajado, os amigos que tão de fura lá Sarra, 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 vai farra mais safada Sarra, 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 vai farra mais safada O DNI não para, o DNI não para, tá interessante de fura lá Sarra, sarra, vai farra mais safada Sarra, sarra, vai farra mais safada Pupaz, pupaz, sacana aí com os cintas da fucks Pupaz, sacana aí com a pão, no timbo não DNI nem me sarra, digo que viacá DNI nem me sarra, digo que viacá Bota na chota, bota na chota, bota na chota Varra em mozão, bota piroca, bota piroca Batrima, bota piroca, bota piroca Bota piroca, bota piroca, bota piroca Eu vou botando, 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 botando com fã E forro